Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, declarou que o Juízo Federal da Quinta Vara de Ribeirão Preto, em São Paulo, é competente para analisar a investigação sobre uma rede de tráfico de transexuais, travestis, transgêneros, mulheres e até menores que atuava na região. O conflito de competência, que é quando dois ou mais juízos se consideram competentes ou não para julgar um caso, se deu quando a Justiça Federal concluiu não haver indícios mínimos de tráfico internacional de pessoas e com isso não teria ficado evidente o interesse da União em julgar a questão. Mas a segunda vara criminal de Ribeirão Preto entendeu que os fatos relacionados à exploração do trabalho, sexo e dignidade das pessoas trans atrairiam a competência para a Justiça Federal. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas observou que, no caso analisado, apesar de ainda não haver a correta definição jurídica de todas as condutas sob investigação, um delito sujeito à competência federal, no caso, o tráfico internacional de pessoas, atrairia também os demais crimes para a Justiça Federal. Ribeiro Dantas destacou ainda não haver necessidade de se processar o mesmo réu mais de uma vez por conta das inúmeras infrações cometidas.